Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Clientes com fatura de energia vencidas podem parcelar dívida no cartão de crédito. Olha que legal, hein? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Conta pode ser parcelada em 12 vezes. Coelba informou que entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019 identificou um aumento superior a 30% na procura pela modalidade de pagamento. Clientes com duas ou mais faturas de energia vencidas na Bahia podem parcelar dívida junto à Companhia de Eletricidade do Estado Coelba em até 12 vezes no cartão de crédito. A concessionária informou que entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 identificou um aumento superior a 30% na procura pela modalidade. O pagamento pode ser efetuado por meio do site da empresa www.coelba.com.br Na nova modalidade de quitação, são aceitos os cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Hipercard. Os clientes podem recorrer ao parcelamento desde que a apresentação mínima seja de R$ 5,00, incluindo a taxa da operadora do cartão. A transação foi possível a partir de uma parceria da Coelba com uma empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito. A Coelba informou que os clientes que se dirigirem a uma das lojas de atendimento da Coelba para efetuar o parcelamento, receberão orientações dos atendentes e vão poder utilizar a ferramenta online na própria loja. E para você fazer isso, está aí como faz passo a passo, é acessar o site da coelba.com.br selecionando a opção pagar parcelado. O cliente será então direcionado para a página da FlexPeg, onde digitará o código de base das faturas vencidas. O cliente pode optar pelo parcelamento em até 12 vezes, valor mínimo de R$ 5,00 por parcela. Em caso de dúvida, o cliente pode entrar em contato com a companhia pelos demais canais de relacionamento da Coelba. Que legal essa novidade aí, o pessoal da Bahia, né? Que vai poder pagar suas contas de energia aí, parcelado caso não consiga pagar à vista a sua conta. Lembrando que você mantendo sua vida regrada, pagando em dia, não fazendo parcelamento, é você que tem mais chance de se manter em dia com as suas contas. Lógico, nesse caso, você tem duas contas atrasadas, não conseguiu pagar, vai parcelar as duas contas, vai parcelar aí parcelas de R$ 10,00 por mês, lembre-se que o mês que vem terá outra conta que vai juntar com esses R$ 10,00 por mês. E no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês, vai em conta de novo. E vai se juntar com essa que você parcelou. Então, tomem cuidado e reflitam direitinho se realmente é importante fazer esse parcelamento. É uma nova ferramenta para quem tiver apertado aí, não puder pagar e não cortar a luz, será uma boa para o parcelamento no cartão de crédito. Principalmente na Bahia, que o Hipercar é muito bem usado, então aí no Nordeste é muito forte o uso do cartão Hipercar, e o Hipercar é muito aceito aí também. Então, tem duas, três bandeiras aí muito boas, Master Visa e Hipercar, que vai aceitar esse parcelamento na conta de energia aí da Coelba na Bahia. Esse foi o vídeo de hoje referente à novidade de pagamento pelo cartão de crédito Conta de Energia na Bahia, agora no canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.